Bom pessoal, é o seguinte, na primeira importação, 4 perfumes, eu pude pesquisar muito, decidi ir pela Jones Bazar E infelizmente aconteceu uma coisa que eu não esperava, taxaram em 200 dólares, uma taxa extremamente abusiva O Jones não tem nada a ver, ele prometeu, cumpriu com tudo Embalagem boa, abriram aqui, mas fazer o que? Parece que ele embalou muito bem E eu vou abrir aqui para vocês verem Só lembrando que tinha vários recursos, recorrer a administrar a mente Entrar com a liminar, para evitar essa taxa, porém eu precisava muito desse perfume, um deles é presente para minha esposa Decidi pagar essa taxa abusiva, mas com certeza ele recorrer inicialmente Como já disse, a receita abriu, né? Então eu já esperava não estar tão bonitinho quando o Jones postou Então tá aí, como prometido Agradeço o pessoal da Jones Bazar Que cumpriu e me ajudou muito nessa primeira importação e com certeza a primeira de muitas Gostei muito do trabalho deles, a educação e a paciência que eles tiveram comigo Tá aqui, os valores que eu paguei no correio Como disse pessoal, foi uma taxa extremamente abusiva, eu só paguei porque eu precisava muito da mercadoria Uma coisa que pelo que eu pesquisei muito antes de comprar, não acontece sempre Infelizmente tive esse azar, mas vou entrar na justiça Muito obrigado Johnny, pessoal da Jones Bazar Então, vamos lá